Oi, tudo bem? Vamos fazer mais uma receita hoje? Você já comeu risoto? Sabe fazer? Hum, seu risoto não fica lá essas coisas, né? Quer uns segredinhos? Vem comigo! Começando um, dois, três e... já! Você sabia que o segredo de um bom risoto é a escolha certa do arroz? Então, pedi para o meu parceiro Empório São João e ele me atendeu. Obrigada Empório São João que me enviou este arroz ideal para risoto. Culinária Italiana. Quando eu digo que o segredo de um bom risoto está no arroz, eu estou sendo sincera. Por quê? Para um bom risoto, ele precisa ser tipo arbóreo para ele conter muito amido. Você entendeu por que o seu risoto não estava ficando cremosinho? Esse é um dos segredos. Vamos cozinhar? Primeiro, vamos fazer o caldo escuro, que é feito com a costela, cebola, salsão e cenoura, que é um dos complementos do meu risoto. Em uma panela, vamos colocar um fio de óleo e selar a costela bovina, aproximadamente, mais ou menos, um quilo e meio. Para a execução perfeita, precisamos que a sua panela esteja bem aquecida e selaremos muito bem a carne até que ela doure dos dois lados. Quando a carne estiver selada, adicionamos a água quente, a cenoura, a cebola e o salsão, cortados grosseiramente. Transferimos a costela para uma panela de pressão até que a carne esteja a ponto de desfiar. Ao selarmos, permitimos que toda suculência e maciez permaneçam na carne. Agora vamos para o preparo da nossa cebola crocante. Corte duas cebolas médias em anéis, com aproximadamente, mais ou menos, meio centímetro de espessura. Deixe as cebolas cortadas de molho em água gelada por mais ou menos uma hora. Vamos pegar uma xícara de farinha de rosca, temperá-la com sal a gosto e misturar bem e reserva. Em um recipiente, vamos adicionar 150 ml de leite. Passe as cebolas no leite, seguidamente na farinha de trigo, novamente no leite e para finalizar na farinha de rosca. Frite-as em óleo bem quente e reserva. Em uma panela, vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga e refogar a cebola, o alho e, por último, duas xícaras de chá de arroz Emporio São João, culinária italiana, específico para risotos. Adicionamos uma xícara e meia de vinho tinto seco e vamos mexendo até que o vinho evapore. Agora, vamos pegar o caldo de carne e ir adicionando aos poucos, mexendo sempre o arroz, até que atinja o seu gosto. O bom segredo do risoto é que você não pare de mexer, de jeito nenhum. Quanto mais eu vou mexendo o meu risoto, mais ele vai soltando o amido e ele atingirá o ponto que eu desejo. Acrescente a costela desfiada no risoto em torno de uma xícara de chá de costela desfiada. E, por final, coloque uma colher e meia de sopa de manteiga para dar o brilho. Finalize com mais ou menos 200 gramas de queijo parmesão. O queijo brie, você corte ele em cubos e vá colocando em pedaços no risoto. E acerte o sal para finalizar o seu risoto. O queijo brie, você corte ele em cubos e vá colocando em pedaços no risoto. Novamente, muito obrigada ao Empório São João por ter me enviado este delicioso arroz. E a vocês, muito obrigada pela companhia. Até a próxima! Opa! Esqueci! Não se esqueçam de inscrever no meu canal e dê um like. Até a próxima!